No vídeo de hoje, dicas pra você organizar retalhos grandes direto no seu gaveteiro. Então, eu tenho alguns tecidos aqui maiores no meu gaveteiro e a gente vai organizar eles na prática. Então, vamos lá pro meu gaveteiro que a gente vai organizar hoje uma gaveta de tecidos grandes e eu tenho muita dica pra dar pra vocês, ok? Então, bora lá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal! Eu sou a Steff, fundadora do site portalcriadeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura pra facilitar a sua vida aí do outro lado. E no vídeo de hoje, vamos conferir algumas técnicas que eu uso aqui de organização no meu gaveteiro pra organizar tecidos grandes. Então, bora lá! Então, eu tenho aqui a minha gaveta, tá? Do meu gaveteiro, que eu tirei a minha gaveta pra gente arrumar e depois colocar ela de volta. Então, eu tô aqui com a minha gaveta limpa e eu já tenho já alguns tecidos já dobradinho pra colocar aqui dentro. Primeiramente, vamos ver em qual direção vamos colocar os tecidos. Se é assim ou se é assim, tá? Aqui eu já tenho um tecido já dobrado, que eu vou te ensinar já como dobra esse tecido. E eu vou colocar ele dessa forma. Então, aqui eu tenho um tecido aqui e eu vou dobrar outro tecido da mesma largura e colocar ao lado. Prontinho! Eu sei que nesse tamanho de dobra, né? Nesse formato de dobrar o tecido, eu consigo colocar duas fileiras aqui de tecido. Então, eu já tenho já o meu esquema de arrumação. Então, eu vou primeiro pegar uma placa de EVA. Pode ser uma placa de EVA ou MDF ou pasta em L. Qualquer objeto, qualquer material que você consiga cortar da altura da sua gaveta e que seja bem da altura da sua gaveta e largo conforme a sua gaveta, tá? Então, eu tenho aqui uma placa de EVA, que a gente vai colocar ela assim. Não se preocupe com ela indo pra lá e pra cá, porque conforme a gente vai arrumando os tecidos, ela vai adaptando-se aqui à gaveta. Então, a gente tem essa placa aqui e a gente vai colocar os tecidos, tanto de um lado quanto do outro, na mesma paleta de cor, tá bom? A gente vai trabalhar aqui com paleta de cor pra ficar atrativo aos olhos e pra você saber quais os tecidos que você tem. Se você quer organizar os seus tecidos por tipo de tecido, aí você vai ter que saber quais são os tipos de tecido que você tem e organizar conforme os seus tipos de tecido, na mesma ordem que eu estou fazendo aqui. Não se preocupe, ok? Então, tá. Agora, vamos para a parte de dobrar o tecido. Então, eu já tenho aqui o meu tecido. E o meu tecido, ele é um retalho, como outro qualquer, ó, tá vendo? Um retalho. E eu vou dobrar ele ao meio, para que todas essas pontas fiquem pra dentro da minha reta do meu tecido, ok? E a partir daí, eu vou dobrando aqui ao meio, ó, pro meio. E vou dobrando a outra ponta aqui. E dobrei. E agora, eu vou dobrar ao meio de novo. Vou dobrar essa parte aqui pra cá. E vou dobrar essa parte aqui pra cá. Prontinho. O meu montinho, o meu bolinho de tecido, ele tá pronto pra ser colocado ali na minha gaveta. Eu vou fazer essa mesma dobra com todos os tecidos que eu tenho na minha casa, tá? Todos os tecidos que sejam mais ou menos desse tamanho ou um pouco maior. Pra tecidos grandes, que tem um metro, dois metros, é bom que você use uma placa igual essa, assim, tá? Esse daqui é de MDF. Aí, você pode cortar ela ao meio, você vai precisar de uma serra ou do tamanho do tecido que você quiser. E você vai enrolar o tecido em volta dessa placa pra que ele fique totalmente seguro aqui nessa placa. Já com os tecidos médios, como a gente tá fazendo aqui, né? Tecidos grandes e médios, tá? Não muito grande, assim, de dois, três metros. Mas, que caiba dentro da gaveta, ok? Então, eu vou começar a organizar os meus tecidos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tanto de um lado. E vou arrumando aqui o meu... Aqui, a minha... O meu separador, ok? Tanto do outro aqui, ó. E vou organizando os meus tecidos. De um lado e do outro. E assim, você vai indo organizando os seus tecidos de um lado e do outro. E terminamos a nossa organização dos nossos tecidos, ó. Ela fica assim, tá vendo, ó? A nossa gaveta, ela é assim. Então, a nossa arrumação ficou assim. Ficou bem legal. A gente colocou, tentou colocar a mesma cor de um lado. Tanto de um lado quanto do outro. Na mesma cor. Pra ficar bem legal. E você pode fazer isso com todos os retalhos que você tem aí na sua casa. Depois desse mega vídeo, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou e qual foi a sua dúvida. E o que você achou desse vídeo. Deixa seu like se você gostou muito desse vídeo. Pra mim saber que você gostou e pra mim trazer cada vez mais vídeos como esse. Não é inscrito no canal? Não é inscrito no canal? Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho pra fazer parte da família. Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música